É a Galeria do Rock, que é o primeiro lugar que eu comecei a frequentar São Paulo. Acho que a minha porta de entrada é em São Paulo. Eu sou de Jundiaí, eu vinha no final de semana, ganhava meu dinheirinho ali de office boy e gastava... Na época era CD. CD, roupa, camisa e tal, essas coisas ali na galeria. E pra mim era uma grande aventura, assim, porque... Molecão de tudo, chegando em São Paulo com 15 anos, assim... Sei lá, numa época sem celular, sem nada, tendo que se informar só pela... E aquela imagem... A imagem da violência de São Paulo, nunca aconteceu nada comigo, assim... Todo final de semana praticamente eu vinha e pra mim era... Era grande diversão, assim, sair cedo, ficar o dia inteiro na galeria ali, conversando com uma galera, conhecendo coisas também. E aí